E ela viu que eu ganhei, tipo, grana e tal, e eu era muito agressivo na COP. E ela, e era, tipo, era um curso que era psicologia positiva, uma coisa mais zen, mais de boa. E ela, ah, tu é muito agressivo na tua escrita e não sei o que. Falei, é, mas é assim que tem que vender e tal. Hoje eu com certeza que a experiência que eu tenho teria levado, teria conseguido relevar. E dado uma equilibrada e tal. Mas na época eu fui bem agressivo. Até por isso que eu acho que vendeu bem, né? Mas enfim. Até porque, pô, eu já vi casos aí do mercado que nego vende 10 milhões, mas 50% é reembolso. É, exato. Já vi casos, então tipo... Muito casos, assim, né? Muito casos. Só que, nessa... Tipo assim, a gente não teve reembolso, mas ela como especialista se incomodou, assim, né? É assim, é que eu quis dizer que é só pra dar o feedback pessoal de casa, é muito bom alinhar a entrega com a promessa. Com certeza. É muito bom, porque muitas vezes o pessoal na promessa, lá no drop, no encapsulado, nas paradas, tá com o pau. Só que daí, velho, isso daí vai voltar de reembolso ou de karma. Exato, daí volta lá, o cara tem 50% de reembolso. É uma merda isso, né? Não adianta nada. Daí a gente acabou cancelando. Daí eu comecei a perceber isso, né? Só que, antes de começar a fazer os lançamentos, eu já fazia... Quer descobrir o passo a passo das estratégias que fizeram os maiores especialistas em vendas online do Brasil faturarem mais de um bilhão de reais no mercado digital? Preparamos um compilado com mais de 40 horas de gravação das melhores palestras de nossas imersões presenciais pra você aumentar seu faturamento aplicando estratégias multimilionárias no seu negócio. Clique no link da descrição para acessar todo o material agora.